Na aula de hoje vou estar lhe ensinando como destacar o mês selecionado no seu gráfico Vou estar lhe ensinando como está destacando ao selecionar o mês através de uma caixa de combinação Destacar o mês selecionado dentro do seu gráfico Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA Essa é a minha base de dados Observe que eu tenho uma coluna para os meses, uma coluna para a minha renda e eu tenho uma coluna auxiliar Onde eu estarei utilizando o artifício para estar destacando o mês selecionado em nosso gráfico Para que eu possa inserir um gráfico é bem simples Vou selecionar o intervalo a qual eu queira, vou na guia inserir e vou estar escolhendo um tipo de gráfico No meu caso eu vou utilizar o tipo de gráfico, vou estar utilizando a coluna 2D Esse formato que já nos é exibido Então o que eu estarei fazendo? Basta eu clicar sobre qualquer uma dessas barras Ao fazer isso eu seleciono todas as barras de única vez Vou clicar com o botão direito e vou clicar na opção formatar série de dados Me aparece essa jornalinha auxiliar, onde eu tenho uma sobreposição de séries E eu tenho uma largura do espaçamento Observe que a minha largura do espaçamento está com o valor 219, que é o valor padrão Essa largura do espaçamento nada mais é do que a distância entre uma barra e outra No meu caso eu gosto de manter as barras uma próxima da outra Mas não estão zerando Então eu vou colocar aqui o valor, por exemplo, de 20 Ao fazer isso, observe que as minhas barras ficam muito próximas uma das outras Se eu colocasse o valor 0, ficaria uma encostada da outra Aí é gosto particular de cada um de vocês Em sobreposição de séries, observe que está com o valor menos 27 Para esse primeiro gráfico eu não vou estar alterando esse valor E agora vamos trabalhar com a caixa de combinação Para que eu possa utilizar a caixa de combinação Observe que eu não tenho a guia desenvolvedor habilitada Não utilizarei macros para esse exemplo Mas eu preciso de um objeto que pertence à guia desenvolvedor Para que eu possa habilitar, vou na opção arquivo Em opções, eu vou estar selecionando a opção peço na lista faixa de opções E observe que eu vou estar marcando a guia desenvolvedor E vou dar um ok Ao fazer isso, a guia desenvolvedor já aparece ao lado da nossa guia exibir Vou clicar na guia desenvolvedor Observe que eu vou clicar nessa opção inserir Aqui eu tenho vários controles e eu vou estar trabalhando com a caixa de combinação Esse segundo controle Cliquei sobre ele, vou contornar sobre o nosso gráfico Ao clicar sobre ele, observe que eu vou clicar na opção formatar controle Então vamos formatar esse controle Intervalo de entrada Será os valores que eu vou querer que estejam suspensos nessa caixa de listagem Vou clicar nessa setinha E estarei selecionando os meses E posso clicar novamente nessa caixinha para recolher Então esse intervalo serão os meses que aparecerão dentro dessa caixa de combinação Em vínculo da célula, será a que célula estarei vinculando essa caixa de combinação O que seria isso? Quando eu seleciono um mês dentro dessa caixa de combinação O número referente ao mês é informado em uma célula auxiliar Por exemplo, se eu selecionei o mês de fevereiro, ele lança o número 2 Se eu selecionei, por exemplo, o mês de novembro, ele lança nessa célula auxiliar o número 11 Então dessa forma, trabalha-se com o vínculo da célula Então vou clicar nessa setinha E eu posso utilizar qualquer uma célula que eu queira Vou selecionar, por exemplo, a minha célula G1 Vou clicar novamente nessa setinha para recolher essa caixa E observe que em linhas suspensas, por padrão, vem o número 8 Como são 12 meses, eu vou alterar esse número 8 para 12 E posso dar um OK Ao clicar em nossa caixa de seleção Observe que eu já tenho os meses selecionados Então vamos selecionar, por exemplo, o mês de fevereiro Selecionei o mês de fevereiro Observe que ele lançou o número 2 Se eu selecionar o mês de julho, ele lançou o número 7 Agora vamos partir para fazer a extração Para que eu possa destacar o mês selecionado nesse gráfico Então observe que eu vou na minha célula C2 E eu vou estar utilizando uma fórmula básica Vou utilizar aqui a fórmula C combinado com a função Lean Então eu vou estar fazendo uma verificação com a minha fórmula C E eu vou estar verificando o que? Eu vou estar verificando se a minha célula G1 Como eu vou arrastar ela Para que eu não perca essa referência Eu vou estar travando a mesma Então vou pressionar a tecla F4 Travei a nossa célula E vou utilizar aqui o sinal de igualdade E eu vou utilizar agora a função Lean Abre o meu parênteses A função Lean vai me pedir uma referência E que referência será essa? Será a primeira célula onde contém a minha lista de meses Vou fechar o meu parênteses E para que eu possa subtrair o nosso cabeçalho Observe que eu vou colocar o valor menos 1 Ponto e vírgula Se essa condição for verdadeira Observe que eu estou fazendo um teste lógico Eu estou comparando o conteúdo de G1 ao conteúdo de A2 Se essa informação for verdadeira Eu vou querer retornar o conteúdo da minha célula do lado A célula B2 Ponto e vírgula Se essa condição for falsa Simplesmente eu não vou querer retornar nada Então eu vou estar utilizando aqui uma outra fórmula Vou estar utilizando a função Não Disponível Fecho o meu parênteses E agora posso fechar o parênteses na função C E vou dar um item Observe que não retornou nada Porque eu estou com o mês de julho selecionado No entanto se eu der um duplo clique nessa alça Observe que ele retornou exatamente o mês de julho O valor de 3.960 referente ao mês de julho Se eu vier na minha caixa de combinação E selecionar por exemplo o mês de janeiro Que é o mês de janeiro Observe que ele retornou o valor referente ao mês de janeiro Se eu selecionar por exemplo o mês de março Ele vai retornar o valor referente ao mês de março Então esse efeito será o efeito Que eu estarei atribuindo dentro do nosso gráfico Para que eu possa atribuir esses valores dentro do nosso gráfico Tem N formas Uma delas basta eu estar selecionando esse intervalo Vou dar um CTRL C E vou dar um CTRL V sobre o meu gráfico E colei os valores Observe que no mês de março Agora eu tenho duas barras Uma barra em azul E uma barra em laranja Justamente a barra referente ao mês selecionado Então para que eu possa destacar Como se fosse uma única barra O que eu estarei fazendo Vou clicar com o botão direito sobre essa barra em laranja E vou clicar em formatar série de dados Observe que eu estarei alterando a sobreposição de séries Observe que está com o valor menos 27 Estarei alterando para 100 E vou dar um Enter Dessa forma se você observar As minhas barras se coincidiram Ou seja Eu tenho agora duas barras Uma sobre outra Referente ao mês selecionado Vou fechar a minha janelinha das configurações E observe que agora se eu selecionar um outro mês qualquer Eu vou estar destacando o mês referente A minha caixa de combinação Vou selecionar por exemplo o mês de setembro E dessa forma eu trago os valores referentes ao mês de setembro Para que eu possa exibir os valores sobre as nossas barras Basta eu clicar sobre qualquer uma dessas barras Selecionei uma delas Vou clicar com o botão direito E vou escolher a opção adicionar rótulo de dados Observe que vai me exibir os valores referentes a cada uma dessas barras Para ficar visível Vamos só reposicionar esses valores Vou clicar sobre qualquer um deles Observe que ao clicar sobre um Ele seleciona todos de uma única vez Vou clicar com o botão direito sobre um desses rótulos E vou utilizar a opção formatar rótulo de dados E observe que eu vou estar utilizando essa terceira opção Propriedades de tamanho Ao clicar sobre ela Vou clicar na opção alinhamento E eu vou estar mudando a direção do meu texto Para a opção girar o texto em 270 graus E eu posso estar também reposicionando Caso você queira Eu posso também estar reposicionando Esses valores para dentro do nosso gráfico Então eu vou voltar para a minha quarta opção Opções de rótulo E eu posso estar reposicionando Eu posso colocar no centro Eu posso colocar a minha extremidade interna Posso colocar a base interna Como posso colocar a extremidade externa Então de preferência eu prefiro colocar em extremidade interna Então posso fechar a minha janelinha E está aí pronto o nosso gráfico Dessa forma eu consigo destacar o mês selecionado Se você gostou da planilha Você pode estar deixando o seu e-mail nos comentários Que eu vou estar lhe enviando o arquivo por e-mail Se gostou do conteúdo Deixe aquele gostei Para entender que você goste de aulas como essa E eu estarei fazendo mais aulas de gráficos aqui no nosso canal Se ainda não for inscrito Se inscreva em nosso canal Para não perder nenhuma aula gratuita como essa